Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui, tô com o Júlio novamente, hoje o tema vai ser homestay, o Júlio morou um mês no homestay, a gente tava conversando sobre as experiências que ele teve também, a gente vai compartilhar um pouco mais o que ele passou aqui, ele passou, e contar um pouco pra vocês os pontos positivos e negativos de morar em homestay, então, mais pontos positivos. Bom, pra começar, pra mim, homestay é sorte, como tem brasileiras que tiveram, tipo, excelentes homestays assim, tipo, realmente foram mães, como, tipo, realmente tiveram, não foram tão legais assim com eles, a minha eu falo que foi mais ou menos, teve coisas boas, como eu aprendi. Tá bom, eu vou falar porquê, vou falar porquê, é, ela foi, às vezes, um pouco sem paciência comigo nos primeiros dias, principalmente porque a cultura brasileira é totalmente diferente dela, ela é austríaca, tipo, então ela, tipo, bem rude, séria, tipo, fala, meio que quase aponta dentro da sua casa e fala assim, mano, isso aqui é minha casa e acabou, quem manda aqui sou eu. E mais ou menos foi assim, tipo, a gente não andava, não ficava, às vezes, tinha vezes que não ficava à vontade, até as outras pessoas da casa. Então, era meio estranho isso, meio complicado falar sobre isso, mas enfim, é, mas aprendi muito com ela, aprendi até reciclar, pô, é uma parada, um ponto muito positivo dela. Ela é vegetariana, ela é, só vegetariana não, é, eu sou nutricionista, então, tipo assim, fazia altas paradas, tipo, salada, só que diferente, até muito gostosa, até, entendeu, tipo, claro, diferente, sem sal, sem nada, mas, tipo, gostosa. E levava pra feira, uma feira, cara, tipo, parece feira do Brasil mesmo, feirinha, coisa baratinha, assim, ela me levou, ela me levou pra altos lugares, biate, então, tipo assim, esse é um ponto positivo. Além de você vai, ela vai te ajudar no inglês, ela é uma pessoa já treinada pra isso, ela sabe um pouco de português, acostumada, assim, tipo, você tem sua privacidade no seu quarto, é, é, é limpo, banheiro limpo, agora, tem que ter paciência, cara, tem que ter muito jogo de cintura, como eu tive, vou te dar, vou falar só dois exemplos, porque o vídeo fica muito longo, vou te dar dois exemplos, um, eu pedi pra, pra ela falar um pouco mais baixo, eu tava tentando dormir, isso já era quase meia-noite, e o quarto dela do lado, e como as casas aqui são feitas de madeira, vamos dizer assim, dá pra escutar tudo que a outra pessoa tá fazendo no outro quarto, realmente dá, o som pega dentro do meu quarto. A gente tinha a costuma de começar por mensagem, aí eu cheguei pra ela assim, falei, sis, por favor, é, você poderia falar um pouco mais baixo, eu tô tentando dormir, tô com dedo de cabeça, tal, só que eu falei, share up, share up, eu lá vou saber que share up, cala boa, peguei, eu não tenho inglês, então, tipo, Google tradutor, Google que traduziu pra mim, copiei e colei, mandei, cara, podia ter que eu tenha essa noção, Pô, cara, quarto dia, mano, meu, não, foi terceiro dia, meu, de homestay, assim, lá, frequentando, dormindo, então, ela veio no outro dia falando assim, mano, aqui é minha casa, que manda que sou eu, eu faço o que eu quiser, que não sei, que tipo, eu conto um dia assim, falando, eu só baixei a cabeça de um pouco, né, fiquei muito intimidado, cara, pelo modo que ela falou comigo. Outra, comida vai ser sem sal, a comida não é gostosa, não é gostosa. Quem é independente, galera, você não vai poder cozinhar, você não vai poder, é, lavar sua roupa, é, um banho por dia, bom, 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 você me lembrou, só um banho por dia, outro, banho cinco minutos, é, ela fala, cinco minutos por dia, cinco minutos por dia, tá excelente, então, tipo assim, cara, como tem homestay, que não é um amigo meu, pegou uma homestay com os pais dele, tem um restaurante aqui, chiquete aqui, o cara almoça no restaurante, janta no restaurante, só comida é excelente, leva ele pra viajar, vamos dizer, os pais dele são ricos, então, tipo assim, eles fazem por amor, eu falei, quantas vezes você passou do carro lá, cara, do carro, a segunda, eu achei bizarro, aí chegou do iade, passeio maravilhoso, tudo perfeito, cara, perfeito mesmo, aí, ela abriu a mala, vamos colocar as coisas na mala, falou assim, ó, vou no banheiro, só que quando ela abriu a mala, também abriu a janela do carro e ligou o carro, aí começou o que, o som do rádio ligado, cheguei pra ela, chamei, calma, eu fiz, eu ia chamar pra mostrar a ela que o som ficou, o carro tava ligado e o som ligado, ela não é, one minute, tipo, um minuto, tipo, já volto, beleza, fiquei esperando lá, entendi a do carro, as meninas entrar dentro do carro, ficamos esperando ela, quando ela voltou, ela viu que o som tava ligado o carro, aí começou o meu irmão, assim, u, é tipo, quem que ligou, o que que ligou o som, o que que ligou o carro, e começou falando comigo como se eu tivesse ligado o carro, até então, cara, deu branco na minha mente, fiquei tão intimidado, que deu branco no meu inglês, deu branco, tudo bom que eu tinha sumiu, cara, aí depois que eu fui tentar falar, como eu já meio que me acalmei, respirei fundo e falei, ó, não fui eu e tal, e tal, é, esse, já tava ligado, que não sei o que, você ligou pra, pra abrir o vidro, e aí ela falou, ela me pediu desculpa depois, mas ela ficou super sem graça, porque ela me tratou super mal, porque ele acabou de, ah, botando o dedo assim, meu irmão, por que você fez isso, que não sei o que, jogando, e uma coisa que eu não gosto, eu odeio a ignorância, um cara que odeia a ignorância, entendeu, então, tipo assim, é sorte, você vai ter que ter jogo de cintura, entendeu, como você vai pegar um homestay muito bom, como você vai pegar um homestay, pô, tem uma amiga minha que fala com você, no seu canal tem, Rafael, tem, tem, ó, no meu canal pode ir lá ver, minha amiga Gabi, brasileira, também, que tá aqui, quase a mesma situação que eu, só que eu tenho um povo de inglês mais fluente do que eu, eu acho que já tenho um ano e, quase dois anos de curso, ela falou, júri, falei com a minha homestay antes de vir pra cá, que eu não como peixe, nada de peixe, de lagoas, de camarão, vocês não como nada, aí ela chegou, tava tudo de boa, o marido dela veio e falou que chamou ela de bonita, e que não parecia brasileira, é, tipo, do nada, mano, a mulher parou de falar com ela e começou só a fazer peixe, só peixe, tudo peixe, tudo peixe, mas por quê? Porque deu esse problema, você tem que ter um jogo de cintura muito grande, cara, e eu querendo ou não, eu tive um jogo de cintura muito grande, tanto que depois ela veio falar comigo, cara, você foi um dos intercambistas que vieram aqui em casa, que eu peguei mais intimidade, eu falei, imagina o pessoal que ela me pegou, né, é verdade, cara, imagina o pessoal que ela me pegou, mas é isso, cara, é isso mesmo, é, também tem a coisa de, muitas vezes a casa fica longe da escola, né, sim, já, você vai gastar também com transporte, é, acho que é um ponto negativo aí, foi mais ou menos, o meu transporte, por exemplo, eu ainda tive desconto de estudante ainda, entendeu, porque eu tinha uma escola integral, eu consegui pegar esse desconto, e, de 5 dólares, você pegar 3 dólares, mas 5 dólares, imagina, pra quem vier pra cá e não conseguir o desconto de estudante, porque tem algumas pessoas que não estudam integralmente, então, tipo, acho que é mais de 3 meses, eu acho, pra você pegar esse desconto, 5 dólares ida e 5 dólares volta, 10 dólares, todo dia, só pra ir e voltar, sendo que 11 horas da noite, não tem ônibus, falei com ele, cara, eu fui domingo, é o meu último dia na casa, e fui passar pros brasileiros ir lá, fazer um happy hour, quando eu fui pro ponto, 11 horas da noite, fui pro ponto que eu dei um ônibus, acabou, acabou o ônibus, não vou ficar na rua, né, paguei um táxi, que foi quase 40 dólares o táxi, que é muita grana, mas por quê? Porque eu não tinha ônibus 11 horas da noite, então você fica preso, aí você tem balada que você cair, você não pode, porque você fica preso, porque é longe, não tem. Então, pessoal, é bom sempre dar uma boa pesquisa no seu agente, também, a roupa de estente certificada, dá pra fazer um, como você fala, um alinhamento antes, né, tem cachorro? Não tem, tem criança? Não tem, às vezes dá certo, às vezes não. Cara, o que eu recomendo, cara, pra uma pessoa que vem pra ficar aqui 3 meses, e eu recomendo vir, um mês, acho que um mês, um mês, pra você viver essa experiência que eu passei, que eu vivi. Querer ou não, é muito enriquecedor, porque você, é uma cultura tudo bem diferente, você tem que se adaptar a essa cultura. É diferente você morar no flat, por exemplo, você conversa e tal, mas não é viver, tipo, a realidade de uma cultura diferente, eu sei que as regras, que é uma família, a família mesmo, tipo, uma coisa legal, todo dia, jantar, no pé da manhã, a gente fala bom apetite, em cada uma a sua língua, em algumas coisas, pra quê? pra gente aprender a falar línguas diferentes, acho que é takimais, em japonês, e bon apetite, em francês, em árabe eu nem vou tentar, mas é isso aí, galera, um mês, o que eu recomendo, um mês de homestay, outros dois meses, vocês vêm no flat, aí no centro, vocês não vão andar, fazer tudo a peste, vocês vão ter desconto, em questão de, não vão pagar ônibus, mais ou menos assim, e vocês vão ter liberdade, pra poder sair de noite, chegar a hora que quiser, isso aí, é só a experiência mesmo, e deu certo, então é isso aí galera, mais um vídeo pra vocês aí, ligadão, deixe seu like, se inscreve no canal do Júlio, sim, tamo junto, ele vai comentar nesse vídeo aí, você vai lá e clica na fotinha dele, quer fazer intercâmbio na Nova Zelândia, deixa um, deixa nada, quer fazer intercâmbio na Nova Zelândia, me imita na descrição, só entrar em contato comigo, é isso aí, ligadão, é isso aí, tamo junto, beleza, brigadão galera, bye bye, see you, see you.